Oh! 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 Feliz Natal! Caralho! Deixa eu abrir... Eita! Eita! Pensei até meu chapéu! Eita porra! Feliz Natal galera, esse bando de mendigo filha da puta que fica vindo ai, ficou com raiva mano, olha presente de Natal, quem que deu? Olha coisa boa aqui mano, quanta coisa, TED pra mim, sempre bom né? É, carai, digital ficou tudo na arma, isso que é foda, matar, se quando você for matar alguém põe uma luva, não vai ficar despreparado que nem eu que vim mostrando a digital tudo ai, bom mas vamo lá! Olá guys, como é que tá? Feliz Natal pra vocês, to gravando esse vídeo aqui, último vídeo do ano, depois vou viajar sabe? Então eu peguei e fui lá pegar os presentes de vocês na caixa postal, não deu pra pegar todos porque ainda vai chegar alguns presentes e eu não vou estar aqui tá ligado? Então, o que deu pra pegar foi isso aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu até, tá focando lá no Goku ó, vê se, que que... Eu até abri algumas caixas já, pra ver se não tinha nenhum material que eu possa ser preso sabe? E que eu possa mostrar pra vocês, então eu dei uma abrida só que tipo, não vi tudo, deu uma olhada de leve, adorei essa... Ai que não dá pra tirar essa câmera daqui porque tem um cabo, olha aqui ó, tá vendo esse cabo ó? É um cabo que fica carregando a bateria pra sempre ó, e aí eu não consigo mexer a câmera pra longe, mas olha aqui ó... Quem foi que mandou? Planeta Ted, olha que da hora mano, tem um planeta que chama Ted... Qual que era o lado que tava todo customizado? Acho que era desse outro lado aqui, pera aí mano... Olha aqui, olha que bonitinho mano, ó... Ítima ali! Que lindo velho, esse é o Planeta Ted tá? Parece muito com a Terra, mas não é! Lacinho, achei bonito, interrogação que é pra causar surpresa... Tá, eu vou deixar a câmera aqui, vou mostrar... Bom, mas vou deixar esse, esse grandão por último... Que é pra segurar audiência né? Até no Natal a gente tem que pensar em audiência... Também no like, não pode esquecer né mano? Vou começar com este aqui ó, quem que mandou? Bianchi Maria Clara... Que que será que é mano? Um iPad? Se não for um iPad eu vou ficar meio até frustrado mano... Bianchi Maria Clara, boa Bianca! Boa, que que é isso? Ai meu Deus do céu... Eu falei meu Deus do céu, mas nem sei o que que é... Emoji? É bichinha de emoji? Tô zoando que isso existe... Tipo, eu nem ligo de vocês terem comprado... Eu ligo dos caras fabricar um bagulho desse mano... Que coisa brega mano... Mas, achei bonito... Obrigado, obrigado Bianca e Maria Clara... Por ter me mostrado esse lado obscuro da vida... Nossa mano, parece... Ah, nem vou falar o que parece isso aqui mano... Vocês encontram vários desses aqui, lá no Datena... Direto, você vê a polícia prendendo... Só que a diferença da minha é que vem com uma Barbie, olha só... Vocês querem que eu abra o que primeiro? O entorpecente ou a sacola? Vou abrir a sacola primeiro que... Aí não tem problema... Ou mais um óculos... Putz, esse óculos aqui é estiloso hein mano... Puta... Nossa... E que mais? Uma madeira... Não precisava fazer isso, desculpa... O que tem aqui? Duas bolas mano... Ai... Eita, é uma bola com uma aranha dentro... Olha isso velho... Olha isso... Parece uma pokebola da vida real... Olha lá... Tá vendo? Só que o pokémon é uma aranha... Tem uma slime aqui dentro mano... Tá vendo? Esse verde é uma slime... Olha aqui... Oh... Nossa, o cheiro tá forte mano... É um cheiro de borracha sabe... Eu vou relar nessa aranha... Ah não... Não é de verdade não... Que susto... Mexeu! Brincadeira... É só pra te assustar aí em casa... Vambora... Agora vamos abrir... Algo que vocês já estão esperando há muito tempo... Com licença Barbie... A Barbie é... A segurança... Do item... Né... Mas eu quero... Agora... Abre... Eita... Ai meu Deus do céu... Cuidado frágil... Tá escrito... Cuidado frágil... Tá meio... Tá meio molhado mano... Putz... Tá molhado e tá fedendo... Ah... Mandou alguma coisa que... Alguma coisa de comer velho... Eu tô com um pouco de nojo... Mandou alguma coisa de comer... Tá molhado... Ah... Que nojo velho... Nossa... Tá muito fedorento mano... Para... Tem outra caixa... Dentro da caixa mano... Olha... Um unboxing do unboxing... Do unboxing... Pra você degustar... Eu tava com medo de ser isso mano... Coisa de comer mesmo... Coisa caseira de comer... Não dá galera... Não dá... Não manda essas coisas de comer porque... Ai... Que nojo... Aranha mano... Mais aranha... Ah na moral... Pera aí... Pera aí... Eu vou pegar uma toalha lá mano... Tá muito nojento... Vai... Mano... Não é exagero... Porque o cheiro tá... Muito ruim... O cheiro tá péssimo... Até pegar uma toalha aqui... Uma luva... Não vou pegar nesse animal morto... Tem certeza que é um animal morto aqui... Vamo lá... Eu junto com vocês... Pfff... Nossa... Tá zoando... Você mandou isso velho... Nossa... Tá zoando... Você mandou isso velho... Ah lá vem de jeito... Você mandou isso mano... Pfff... Ah... Que fedor... É uma fruta... É tomate... Nossa mano... Tá podre velho... É óbvio que tá podre... Mano... Eu vou vomitar... Como é que vocês fazem esses bagulhos mano? Puta que pariu velho... Bom... Pelo menos eu vou te agradecer... Porque você acabou de me dar um título... E uma thumbprint chamativa... De resto... Vai... Esse aqui ó... Eu dei uma leve abridinha... E falei... Puta que pariu velho... Mandou um champanhe... Não... Tipo... Ou... Aqueles whisky né... Mas aí não... Acho que correr não ia aceitar... E é um... Alguma coisa de Minecraft... Ó... Ó... Minecraft... Light... Up... Torch... Cê tá zoando... Quem mandou isso aqui velho? Eu tinha visto isso já na internet... Mano... Que é a tocha do Minecraft... Só que é uma luminária... Mano... Que da hora velho... Eu sempre quis comprar esse... Eu sempre quis... A partir do momento que eu conheci né... Se eu soubesse que... Que dava pra comprar isso mano... Ou então se eu esperasse... Eu teria colocado no cenário... Não... Mas eu vou colocar agora... Dá pra colocar ainda... Hum... Tá sem pilha hein... Ah... Eu vou pôr... Pera aí... Pera aí... Eu vou ligar... São três pilhas pequenas... Deixa eu ver se eu tenho... Ih mano... Se fala que eu só tenho a pilha grande velho... Pera aí... Não tenho... Ixi... Vamos ver... Vamos ver... Olha que foda mano... Pera aí... Deixa eu apagar tudo... Pra vocês verem mano... Ó... 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 Minecraft... 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 Adorei mano... Puts... Muito foda velho... Muito foda... Muito obrigado... Aqui... Perfeito mano... Perfeito... Nossa velho... Muito obrigado... Eu... Eu preciso agradecer... Não sei quem que é mesmo... Arroba Lei... No Twitter... E... Arroba Mavi... No Twitter... E arroba... Madu... No Twitter... Muito obrigado velho... Ó... Depois eu leio tá... Essas cartas eu não leio agora... Porque senão o vídeo vai demorar muito... E vocês não querem saber o que elas vão escrever... E nem elas querem que eu leia em público também... Porque é algo muito pessoal né... Mas depois eu leio... Muito obrigado... É o melhor presente... Eu não gosto de ranquear os presentes... Eu acho que tudo é do coração... Mas a delas... Pelo menos foi... Foi melhor que um... Tomate podre... Né... Próximo presente... Vamos ver... Esse daqui é... Da... De quem? Da Aline... Da Aline Silvester... Eita... Ô... Que que é isso Aline? Olha mano... Parece um... Uma blusa de urso... E é isso mesmo... Putz mano... Vocês tão... Nossa velho... Vocês tão absurdos hoje nos presentes mano... É isso né... É uma blusa de urso... E é mesmo... Que da hora mano... Putz... Ficou meio grande né mano... Acho que eu não vou usar porque ficou meio... Ficou grande pra minha né... Dá pra ver que tá grande... Ai meu Deus do céu... Eita... Oh achei bonitinho... Só que... Eu tenho que dar pra minha sobrinha né mano... De 3 anos... Eu não consigo usar isso... É muito pequenininho Aline... Tem mais... Ela fez também... Um quadro... Olha um desenho... Olha que da hora mano... Olha que lindo... Caramba... É do meu aniversário... Tá vendo aqui... Tem um bolo... De aniversário... E é... Arroba Tedinha... E arroba suporte Ted... Que eu acho que é a mesma pessoa... Ah é Aline... Do suporte... Pô Aline... Obrigado... Muito bom... Caramba... Nossa... Ainda bem que ela escreveu uma cartona grande né mano... Putz... É uma carta que... Eu nunca vou terminar de ler... Porque tem 10 metros... Next gift... Hum... Isso aqui tá me parecendo uma tábua de bater carne... Seria útil... Mas... Pelo visto... Ah... É um quadro desenhado... Que bosta... Obrigado... Que legal é esse bicho mano... Era pra ser o Johnny? Caralho... Romero Brito... Obrigado Romero Brito... Pelo presente... Lembrancinha... Bonita cara... Putz... Obrigado por... Lembrar de mim mano... Ó... É isso aí mano... Era pra ser o Johnny? Pô... Porque o Johnny não é dessa raça não... Mas... Vou... Considerar que não era pra ser o Johnny... E era pra ser só um cachorrinho... Isso aqui é um chua... Ou... Ou... Não sei... Mas enfim... Tá muito bonito... Obrigado Romero Brito... Eu não sei quem que mandou na verdade... Deixa eu ver... Maria Rita... Obrigado Maria Rita... Pelo presente... Nossa mano... Tem muito ainda velho... Olha... Ainda tem muito... E a cachona ainda... Do planeta... Oh... Mais um biscuit... Mais um biscuit... Mais um... Ah... Esse é bonitinho também mano... Esse é bonitinho... Tirar esse... Meu Deus... Eu tô enforcado... Tira a forca de mim... Eu não consigo tirar isso velho... Não consigo... Olha aqui ó... O Tedinho mano... Tedinho com a... Com a blusa da Ariana Grande Rosa... Que eu nem sei onde que tá inclusive... Acho que eu perdi ela... Fonezinho gamer... Antigo... Tá vendo? Muito bom mano... Parabéns... Quem fez... Foi o... A Flávia... Obrigado Flávia... Olha... Ela mandou mais coisa aqui a Flávia hein mano... Nossa... Nossa... Bem delicado... Tá vendo mano... Nossa... Nossa... Dá um milhão de likes... Óculos de um milhão de likes... Tem que criar um milhão de conta... Para dar o like mano... Parece uma varejeira velho... Ai... Ai... É só bagunça... Que vocês mandam... É bagunça... Só bagunça... Agora... Vamos lá... Unboxing mega rápido... Vamos nessa... Rápido... Em menos de 30 segundos eu tenho que mostrar tudo isso... Uau... Que que é essa mano... Que que é essa... Que que é essa boneca... Por que que ela tá segurando isso mano... Esse bambulê... Eita... Nossa... Pera aí... Calma aí... Se apertar ela pode fazer alguma coisa... Ah... Ela muda o rosto mano... Quando escreve TED com 3... Quando escreve TED com E... Muito bom... O que mais temos aqui... Chocolate... Óculos para ficar gostoso... Nossa... Esse aqui... Meu Deus do céu... Nossa... Quem foi? Rayla... Te... Turine... Rayla Turine... Obrigado viu mano... Próximo é... Hum... Uh... Lala... Leila... Lila... Lol... Olha... Canequinha mano... Canequinha 360... Tá vendo ó... Tecnologia nova ó... Caneca 360 lá mano... Tá vendo ó... Dá pra você ver a foto inteira aqui mano... Pela caneca... Hum... Deixa eu revelar a minha foto aqui na caneca... Pra eu ver ela inteira... Hum... Muito bom velho... Quem mandou esse? Eloá... Valeu Eloá... Obrigado... Vou tomar muita pinga aqui... Obrigado... Que mais... Que mais... Que mais... Uh... Uh... Lala... Para colocar no cenário... Que temos aqui... Pra colo... Ah... Mais um mano... Cês tão... Carai mano... Cês tão muito artista mesmo velho... Olha lá... Eu adoro esse ursinho também mano... É o ursinho que fica no logo do meu canal né... Ele... Eu criei ele... Sabia mano... Na verdade eu peguei... A primeira versão eu peguei ele na internet... Coloquei um óculos... Falei não... Tudo bem... Aí eu fiquei com medo de tomar copyright... Aí eu pedi pra alguém desenhar... Tomei vergonha na cara... Falei ó... Desenha pra mim fazendo um favor... Aí... Criei... Criei esse... Esse logo aí do meu canal aqui... Pelo visto... Cês gostam né mano... Ih... Meu compadre... Será que acabou? Esse aqui agora é só carta hein... Ah não... Tem mais um aqui ó... Hum... Eita... Porra... Eita... Mais biscuit mano... Cês... Cês tem convênio com uma loja que faz isso mano... É... É desconto que cês tão ganhando... Olha aí ó... Poda Alberto... Ó... O Johnny... O chaveiro do Johnny... Olha mano... Olha que bonito... Aqui o Sueli... Ó... Só pra quem é raiz hein mano... Vai lembrar disso aqui hein... Aqui a Bettina... Tá vendo? Todos eles depois de um acidente de carro... Brincadeira mano... Tô zoando... Mas obrigado... Quem que mandou? Foi o... Isabelle... Pelo trabalho plástico... Ah... Agora acho que já deu... Ó... Agora foi ó... Ó... Aqui é só carta... Tá vendo? Aqui ó... Só carta... Agora... Meu amigo... Agora a gente vem pra esse monstro aqui ó... Ó... Tá aqui ó... A caixa enviado pelo Planeta Ted... Olha aqui ó... Tá escrito assim ó... Querido Ted... Por favor abra essa caixa em vídeo... Queremos assistir sua reação ao ver seu conteúdo... Assinado Planeta Ted... É agora que a gente vai ver... É agora que a criança chora e a mãe não vê... Mãe fala assim ó... Ah filho... Foda-se... Olha aqui ó... Esse conteúdo aqui eu já tirei dois doces tá... Que era uma bala de goma... E era um... Doce de leite... Que eu já comi... Agora o restante eu ainda não vi... Tem aqui... Olha o Paul... Ah... Ela mandou o Paul mano... O Paul velho amassado... Olha lá... O Paul já amassado tem alguma coisa aqui dentro... Ai meu Deus do céu... Ele fala... Ele podia falar né... NÁ... NÁ... Eita... Tem mais coisa aqui dentro mano... É o filho do Paul... É o filho... A gente acabou de ver um parto do Paul... Tem que tirar isso aqui... Ele fala mano... Que ele... Aqui o que Paul... Bota... Ah... Muito bonitinho mano... Putz... O Paul na vida real velho... Nossa... Agora você me surpreendeu... Tem um monte de salgadinho aqui ó... Tá vendo ó... Veio um monte de salgadinho... Veio também... Uma pasta... Uma pasta com o que? Ah... Com todas as vezes que eu respondi o Planeta Ted... Olha isso mano... É muito importante quando eu respondo vocês no Twitter assim... Tipo... Vocês... A vida de vocês muda? Sério... Eu queria muito saber mano... Ah... Muda sim vai... Muda sim... Porque... Eu... Tem algumas pessoas que eu queria que me respondesse muito no Twitter... Que minha vida ia mudar assim mano... Que mais? Asa... Uma asa de... Por quê? Que susto Paul... Paul... O quê? Por quê? Ele falou sozinho mano... Por quê? Eu falei por quê e ele falou sozinho... É tipo a Siri... Só que... Com problema... Que mais? Que mais? Ah... Uns ursinhos de decoração de Natal ó... Mais pirulito... Aqui... Uns adesivos de Natal... Que mais? Que mais? Nossa... Tem que cavar mano... Tem que cavar... É... Biscote de polvilho... Uh... E uma caixa... Oh... Uma caixa mano... Uau... Eu fiquei surpreso porque eu nunca vi uma caixa na minha vida... Vamos ver... Essa daqui é delicadinha mano... Vamos ver o que tem nela... É uma... Oh... Uma caneca... Uma outra caneca... Eita... Eita... Ai família... Mas é isso aí mano... Eu acho que é isso... Meu... Quarto ficou uma bagunça... Agora vou ter que arrumar... Aline... Obrigado pelo... Pela roupinha aqui mano... Pena que tá... Muito pequena... Tá muito pequena mano... Mas é isso aí... Feliz Natal pra todo mundo... Espero que vocês tenham gostado... Muito obrigado a todo mundo que me enviou esses presentes... Os presentes que vão chegar... Eu vou buscar tá... Assim que eu voltar de viagem... Mas... Talvez eu nem faça vídeo... Só que eu vou abrir... E vou... Guardar ele aqui comigo ó... Tá vendo... No meu tórax... Vai ficar bem no meu tórax... O presente de vocês... Então família... Mega beijo pra vocês... Muito obrigado... Vou colocar aqui o óculos de um milhão de likes... Pode criar conta mano... Coloquei o óculos... É obrigado... Até o próximo vídeo... Tchau...